Música Pirapora conta agora com uma associação esportiva e cultural que tem a finalidade de manter e desenvolver atividades esportivas e sociorecreativas, artísticas e culturais, visando o bem-estar dos associados. Confira mais detalhes na reportagem de Aline Marinho. Foi fundada no último dia 4 na Câmara Municipal de Pirapora em Assembleia Geral a Associação Esportiva e Cultural, uma associação que veio para auxiliar o trabalho da Secretaria de Esporte e Juventude. A Associação Esportiva e Cultural foi criada aqui pela Secretaria, pela nossa equipe, com o objetivo de auxiliar a própria Secretaria, auxiliar o município, a prefeitura municipal no suporte ao esporte. Essa associação tem toda essa afinidade e vai trabalhar o tempo todo em sintonia com a nossa secretaria. A diretoria da associação é formada por representantes de vários segmentos de Pirapora e terá participação efetiva dos amantes do esporte e da cultura. O presidente, William Brás, destacou projetos que já estão sendo desenvolvidos. O projeto principal hoje, do nosso secretário e até do nosso prefeito, Léo, é o ano que vem a gente disputar o Campeonato Mineiro de Futebol Júnior. Mas ela agrega várias outras modalidades esportivas. Então a gente está preparando os projetos, de fato tem uns projetos, já está vindo um projeto do vôlei, que é um projeto grande que vai impactar a cidade. Ainda de acordo com o secretário Esmeraldo Pereira, a associação não tem fins lucrativos e pode receber recursos para cuidar melhor do esporte e da cultura no município. Ela pode sim receber doações, subvenções, convênios. Uma vez que ela vai estar trabalhando em prol da comunidade e trabalhando também em parceria com o Poder Público, com a Secretaria de Esporte, ela pode estar recebendo esses recursos. Legenda Adriana Zanotto